Hoje nós estamos recebendo aqui a visita do presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, o empresário Alcântaro Correia. Presidente, muito prazer tendo conosco. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Para mim que tenho essa oportunidade, fico contente de poder falar com os ouvintes da Rádio Guarujá, porque normalmente a gente não pode ter esse contato e quando é convidado tem que se aproveitar esse momento para poder transmitir informações, enfim, ao que a sociedade gostaria de ouvir. As conversas são tão rápidas, né, presidente? É difícil a gente arrumar uma conversa um pouquinho mais demorada, né? Tá, mas hoje nós vamos ter tempo para isso. Essa é a hora, né? E essa é a hora, vamos lá então. Está contigo a bola. O senhor há dias atrás divulgou dados de muito entusiasmo do empresariado catarinense. São todos números favoráveis. A gente sabe que é um favorável um pouco instigante, porque na verdade 2009 foi um ano difícil, né? Um ano que foi o pós-crise mundial. Mas mesmo assim, em 2010, temos o que comemorar. Qual é o passo para frente que o senhor acha que a indústria catarinense ainda precisa dar em relação a esse ano? Para 2011? 2011. Nós vamos ter um ano favorável em face de vários fatores. Isto é, a demanda interna continua ativa. As indústrias brasileiras e Santa Catarina, principalmente, elas existem, estão preparadas, produzem, estão investindo. Para 2011 nós teremos vários investimentos já conhecidos, informados por empresários, que estarão melhorando seus produtos, aumentando a produtividade, buscando ser mais competitivos, para compensar essa guerra que existe aí, de políticas tributárias entre estados, começa aqui dentro, do próprio país, e também com os importados. Então, os empresários catarinenses são maduros, isso é, têm maturidade, e não deixaram, ao longo desse tempo, com crise, sem crise, ou atravessando a crise, de se preocupar em melhorar o seu trabalho, a sua empresa, o seu produto e o seu custo. Porém, tem certas coisas que ele não consegue avançar. Me refiro a encargos, a tributos. Nós estamos, neste momento, com cerca de 86 tributos, taxas e impostos. É coisa demais. O nosso custo do Brasil é enorme, e com isso nós perdemos competitividade. Mesmo investindo, buscando as máquinas mais produtivas, melhorando os processos, importando matéria-prima, nós ainda não temos condições de competir com China ou com outros países da Ásia, principalmente, onde o fator mão de obra, o custo, os encargos, são realmente diferentes. Eu tenho um exemplo, esses dias passei na Turquia, onde visitando lá um empresário do setor de confecções e tecidos, e ele me colocava que eles são um grupo com 18 mil funcionários, tem uma fábrica no Egito com 5 mil, uma outra fábrica no Sri Lanka com 6 mil e quatro outras fábricas menores dentro da Turquia. E aí eu indaguei, por que você foi plantar fábricas em outros países como Egito e Sri Lanka? Ele disse, isso é fácil. Se eu não fizer isso, eu estou morto. Ou seja, na Turquia, um empregado custa mil dólares. No Egito, Sri Lanka, custa 200 dólares. Então, aí está o meu pulo, o meu ganho, o meu salto de competitividade. Se eu não fizer isso, eu fecho as portas. E nós aqui no Brasil, nós não temos essa velocidade de internacionalização com as nossas empresas. E é complicado, em função da posição geográfica global, nós para nos deslocarmos para um centro avançado, isso é Estados Unidos ou Europa, são mínimo 12 horas e meia de voo. Se formos para o lado da Ásia, são mais de 25 horas de voo. Então, tudo isso nos atrapalha. Quando vê-se assim no Globo, a faixa da Europa, a África, eles estão exatamente no centro. Eles pegam um avião e em oito horas estão na América do Norte ou na Ásia. Então, há uma necessidade de buscar para 2011, juntamente com os novos parlamentares, tanto a nível estadual como federal, principalmente, um trabalho de realmente conseguir fazer uma reforma tributária nesse país. Essa é uma das reformas. São necessárias reformas trabalhistas, política, enfim, para que nós consigamos mudar essa situação desse custo Brasil, desse volume de encargos que nos atrapalha e que nos tira a competitividade. Ora, o presidente, o senhor falou de vários temas diferentes. Talvez eu queira que o senhor fale mais um pouco dessa questão da reforma trabalhista. Esses países menores ou menos conhecidos, vamos dizer assim, que o senhor citou como países que têm um custo muito baixo dos trabalhadores, para a mão de obra, nós sabemos que eles também têm uma... quase não existe regulamentação trabalhista. Não existem poucos sindicatos, mal organizados, não existem leis sociais, praticamente, ou se existem, são muito ainda iniciais. E nós vemos na Europa grandes sindicatos, a classe trabalhadora reunida, organizada, a mão de obra é cara nesses países europeus e eles continuam competitivos. O que que falta nesta questão do setor trabalhista, do custo Brasil, no setor do trabalho, da mão de obra, na relação exata, em relação, por exemplo, aos países da Europa? O que que eles fazem que nós não fizemos neste terreno? Nós ainda trabalhamos 44 horas por semana. Eles lá já trabalham muito menos, que está tirando a competitividade. França, Alemanha, tem exemplos lá que os próprios empregados, através dos seus sindicatos representativos, já reverteram essa situação e viram que não adianta querer trabalhar menos por semana, senão vai ter quem pague, quem pague os seus trabalhos. Quando que lá na Ásia, eu falei de Egito, Sri Lanka, Turquia, mas se formos em Singapura, que é um país rico, pequeno, mas riquíssimo, mas ao lado, Vietnã, Camboja, Tailândia, a história é a mesma. Mianmar, são países que o custo da mão de obra é baixíssimo. E a jornada nesses países? O que que está em torno de quê? Olha, a jornada, lá se trabalha, se trabalha de segunda a sábado, às vezes domingo, horas extras. É uma outra situação, uma outra cultura que eles têm lá em relação a nós. Só que com isso, eles estão avançando. Ninguém está percebendo que eles têm uma visão de longo prazo. Quando nós é imediatista, então eles estão conseguindo, e daqui a pouco, por exemplo, a China vai passar os Estados Unidos. Vai, porque nesse ritmo ninguém segura. E depois, a diferença nós vamos ver, a vida que eles vão ter e a que nós e os outros países vamos levar. Então, é uma questão de visão e de realmente aproveitar esse momento de trabalho no mundo para solidificar o futuro e não o presente. Presidente, um outro aspecto agora da economia. Este dólar aí, oscilante e tão baixo como está, causando felicidade e tristeza ao mesmo tempo. O senhor acha que isso permanece em 2011? O senhor acha que os mecanismos do próximo governo serão eficientes em relação a isso? Ninguém sabe ainda quem são os atores que vão realmente às suas posições. Já sabemos quem é o próximo aí do Banco Central, da Fazenda, continua o mesmo, Guido Mantega. Vamos ver, porque eu sempre digo, se alguém conseguisse encontrar uma forma de fazer um milagre, já teria feito em qualquer parte do mundo. E até hoje ninguém fez. Ninguém conseguiu. Então, essa situação é que o Brasil também tem uma memória curta. Te lembra quando o dólar, um real, era 0,8 dólar? E ninguém reclamou. Estava ótimo. Só que agora, nós estamos em 1,7 e está todo mundo xiando, xingando. A solução virá de cada um fazer a gestão na sua empresa, no seu negócio, no seu terreiro, no seu quintal. Isto é, sendo produtivo. Nós temos muita coisa que hoje é desperdiçada, que vai pelo ralo e alguém está pagando. Nós não podemos continuar com esse abuso, esse desperdício, essa falta de responsabilidade com produtos da natureza, que amanhã terão seu fim, são finitos. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Há muito o que fazer, né? Muito o que fazer. O senhor acabou de fazer uma reclamação do governo em relação às reformas. Mas os empresários podem fazer muito também, né? Tem. E tem, olha, tem muitas empresas exportando e não estão tendo prejuízo, porque senão eles já tinham parado a tempo. E estão ganhando dinheiro e estão se modernizando. Então, esse é um exemplo que, se o empresário fizer a gestão corretamente, ele terá sucesso. Bem, vamos dar uma paradinha.